acelera o carro motorista, olha a onça motorista, aí agradecer meu amigo o apelido dele é Rus, porque o nome dele é complicado, como é que é o nome? é Rusley Rusley, acelera o carro motorista, é um conhecido aqui no seu Cláudio aqui veio aqui no Recanto das Emas fazer uma visita, tá escuro, tarde de noite, hora de mimir, não pule fogueira, senão faz pipim na cama, pronto, é isso é um prazer obrigado pela visita, e você viu lá meu pai tá aqui? Qualquer coisa? Chama seu pai, como é que é o nome do seu pai, João? Seu João, que eu não esqueço não, um abraço seu João, obrigado pelo carinho aí, viu seu João? Até mais, vai botar o azulzão aí, o 1113 pra rodar, tudo de bom, valeu, obrigado, tudo de bom acelera o carro motorista, olha a onça motorista, só pra avisar pra vocês aí que o motorista esse ano tá no jogo da barba, excelente trabalho, os youtubers, caminhoneiros e também caminhoneiras, claro né, que fazem parte aí dessa maravilha aí, desse estradão de meu Deus te acaba com até um plano acelera o carro motorista, chegando aqui na infernal, aqui chama-se 18 né, faz parte do sobradinho em Brasília, na fábrica da Ciflândia, se a gente consegue fazer um carregamento, beleza? Segue nós aí, valeu acelera o carro motorista, chegamos aqui no 18 então né, vamos chegar ali na fábrica de semento E aí, vamos lá, a primeira que nós vamos passar aqui, é a fábrica de semento Rotorantinho, Rotorantinho, Sobradinho O lado esquerdo aqui é a União Bíblica, bora. Aqui não muda não, sabe? Tantos anos que eu já desci pra cá pra carregar, e é sempre assim. O sal abre aqui fora, porque lá dentro da fábrica não pode, né? O sistema de segurança não aceita a segurança de trabalho, né? Claro que ninguém quer segurar o pepino, né? Se cair, dá problema pra infrisa, problema pra fábrica. Aí vai adiantar o lado, já tenta fazer serviço fora, né? Mais ou menos assim. Vambora! Dá graças a Deus, né? Tentar ver se a gente consegue fazer o carregamento ali. Só não sei ainda pra onde. Talvez a gente vai saber. Um pequeno mora aqui, um pequeno. Dá um abraço pra galera da Tecnica, o Jorjão, o Donatrizio, a rapaziada lá contando aí com o motorista aí que conseguiu fazer o carregamento. Muito obrigado aí a todos aí. Quem não é inscrito no canal, inscreva aí no canal, deixa um like, deixa um comentário que vai respondendo, tá bom? Muito obrigado. Tchau. 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 É assim pessoal, chegamos Agora eu vou lá conversar com o Nayangos Beleza? Se acalma aí Obrigado a todos aí por nos acompanhar Nessa nova Jornada aí Beleza? Tem que trabalhar Tem que buscar Vambora Se não tentar, não sabe se vai dar certo, né? Olha a onça motorista Se acalma com o teu plano Valeu, tudo de bom, obrigado aí Deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal Uma honra estar podendo mostrar Compartilhar e medir com vocês, valeu Essa é a tapa da cintura Vai pegar de dentro Nós vamos preocupar Pelo menos, vai pôr a triagem Uma máscara Hoje você vai cair Calma aí, motorista Pensa que é tudo ligeiro, rapaz Calma Parece um caçambeiro, rapaz Ele tem pressão, caçambeiro Vamos falar um português Vamos adentrar de dentro No pátio da rádio de entrar Na fábrica da Quer dizer, no pátio da cimplã Cimentos No Brasil, Brasília Cidade de Sobradinho Valeu, pessoal Obrigado pelo carinho Tudo de bom Valeu Olha outro, pessoal Olha outro Eu faço um caçambeiro, pato da min Lockuando Eu faço um caçambeiro Pra você Eu faço um caçambeiro Musta schwierig Sabe Something Legenda Adriana Zanotto